TV Raízes, um canal de valorização da cultura popular. Antes de começarmos o vídeo, eu quero te convidar para dar um like, se inscrever no nosso canal e ative o sininho das notificações. Assim você ficará atualizado e atualizada com as nossas publicações e poderá acompanhar a TV Raízes da Cultura. A TV Raízes da Cultura e o blog Raízes Notícias traz nesse vídeo de maneira muito especial a apresentação do guia prático da PNAB, da Política Nacional de Blanc, para a elaboração do Plano Anual de Aplicação dos Recursos, que é o PAAR. A cartilha é publicada pelo Ministério da Cultura, Governo Federal do Brasil e é a segunda edição dessa cartilha. No sumário da cartilha, vocês encontrarão a apresentação, a explicação do que é o Plano Anual de Aplicação dos Recursos, o PAAR, o que deve constar no PAAR, o anexo primeiro com o modelo do PAAR, o anexo 2 com a lista de forma de execução e o anexo 3 com a lista de produtos e entregas. Aqui vai uma breve apresentação. A Política Nacional de Blanc de Fomento à Cultura, a PNAB, foi instituída pela Lei 14.399, de 8 de julho de 2022. Tem como objetivo fomentar a cultura nacionalmente, numa parceria entre a União, ou seja, o Governo Federal, o Distrito Federal, os Estados e Municípios Brasileiros. Ao longo de cinco anos de PNAB, serão repassados 3 bilhões anuais aos entes federativos, para execução de ações e atividades culturais, totalizando um investimento de 15 bilhões no período de 2023 a 2027. O presente guia ou cartilha tem como objetivo orientar os gestores públicos estaduais, municipais e distrital a elaborar o Plano Anual de Aplicação dos Recursos, o PAAR. Outros materiais de orientação, informações adicionais e painéis sobre a PNAB estão disponíveis no site do Ministério da Cultura. Os interessados e as interessadas devem digitar gov.br barra PNAB e terá acesso a todas as informações da Política Nacional Aldeblanc. Vamos a uma primeira pergunta sobre o Plano Anual de Aplicação dos Recursos. Então, essa primeira pergunta é o que é o Plano Anual de Aplicação dos Recursos, o PAAR. O Plano Anual de Aplicação dos Recursos, o PAAR, é o detalhamento do plano de ação cadastrado pelo ente federativo na plataforma TransfereGov no momento de adesão à PNAB. Assim, a partir das metas e ações já definidas no plano de ação, os entes federativos deverão detalhar as atividades, respectivos valores, resultados esperados, dentre outras informações que notearão a execução dos recursos. Um dos princípios da PNAB é a gestão democrática e compartilhada dos poderes públicos entre si e entre eles e a sociedade civil. Dessa forma, é importante destacar que a elaboração do PAAR deve passar por um procedimento de planejamento participativo, o que pressupõe a realização de procedimentos de participação social, incluindo os agentes culturais e a população local, preferencialmente por intermédio de seus representantes nos conselhos de cultura. Importante recordar que o PAAR é um instrumento previsto na própria lei da PNAB, no seu parágrafo único do artigo 3º da Lei nº 14.399, de 2022, e deverá ser publicado em diário oficial do ente federativo, ou caso inexistente, em outro meio oficial de transparência pública do ente federativo. Após a realização dos processos de participação social e definição do planejamento do PAAR, o ente federativo deverá preencher o formulário na plataforma disponível, que nós vamos deixar o link inclusive na descrição aqui do vídeo. Importante recordar que o formulário deverá ser preenchido pelo gestor ou pela gestora público responsável pela execução dos recursos no Estado, no Distrito Federal ou no município, ou algum agente público indicado por ele que se responsabilizará pelas informações repassadas ao Ministério da Cultura. Finalizado o preenchimento do formulário, será gerado um arquivo em PDF que deve ser anexado na plataforma TransfereGov, Juntamente com o documento que comprove a publicação do PAAR no Diário Oficial do Ente Federativo e ou em algum outro meio oficial de transparência pública. O gestor público que possui o cadastro necessário para incluir documentos na plataforma TransfereGov deve inserir ambos os documentos na aba Relatório de Gestão até o dia 31 de maio de 2024. Atenção! Os municípios que não possuem o Diário Oficial próprio podem publicar o PAAR no Diário Oficial de outro município do Estado da União ou em outro meio oficial de comunicação. A fim de auxiliar no processo de planejamento das metas e ações definidas no plano de ação, o Ministério da Cultura disponibilizou o modelo do Plano Anual de Aplicação do Recurso, o PAAR, no anexo 1, deste guia. O prazo para a inclusão do PAAR na plataforma TransfereGov é 31 de maio de 2024. Destaca-se que o PAAR representa uma estimativa de utilização de recurso. Assim, havendo necessidade, o Ente Federativo poderá alterá-lo durante a execução, dando a devida publicidade à alteração. Posteriormente, deve preencher e encaminhar o PAAR atualizado ao Ministério da Cultura, por meio da plataforma TransfereGov, no ciclo de monitoramento seguinte. Então, vamos à segunda pergunta. O que deve constar no PAAR? Conforme já explicitado, o PAAR é um detalhamento do Plano de Ação da PNAB cadastrado na plataforma TransfereGov pelos Estados, Distrito Federal e Municípios. Portanto, é um documento de planejamento que deverá descrever a forma de execução das atividades a partir das metas e ações que já foram cadastradas no Plano de Ação. Importante é a partir das metas e ações do Plano de Ação que o PAAR deve ser construído. Conforme consta na plataforma TransfereGov, os planos de ação prevêem metas e ações que variam de acordo com o tipo de Ente Federativo, Estado, Distrito Federal ou Municípios, e com o valor recebido pelos Municípios, se abaixo ou se a partir de R$ 360 mil. Neste vídeo, vamos destacar os casos dos municípios que receberam valores abaixo de R$ 360 mil. Vejamos o exemplo disponibilizado pelo Ministério da Cultura. No caso dos municípios que receberam valores abaixo de R$ 360 mil, as metas e ações do Plano de Ação possíveis eram as seguintes. Metas 1. Ações Gerais As ações Fomento Cultural Obras, Reformas e Aquisição de Bens Culturais Subsídio e Manutenção de Espaços e Organizações Culturais 2. Custo Operacional Que é o custo de 5% As ações Custo Operacional de 5% Meta 3 Implementar a Política Nacional de Cultura Viva Lei nº 13.018 de 2014 As ações Implementar a Política Nacional de Cultura Viva Lei nº 13.018 de 2014 O P.A.R. deve detalhar o que ficou estabelecido no Plano de Ação aprovado na Plataforma TransfereGov Todavia, a partir da escuta à sociedade civil, caso seja identificada a necessidade de remanejamento dos valores vinculados às metas e às ações previstas no Plano de Ação Cadastrado Essas mudanças devem estar de acordo com a legislação e demais normativas da PNAB e devem ser apresentadas no P.A.R. Ou seja, caso o município tenha previsto, por exemplo, que 30% do recurso seriam destinados à ação Fomento Cultural e 70% à ação Obras, Reformas e Aquisições de Bens Mas, após a escuta, entendeu que é necessário prever o mesmo valor para ambas as ações Pode alterar a proporção anteriormente informada e destinar 50% do recurso para o Fomento Cultural e 50% para Obras, Reformas e Aquisições de Bens A seguir, a cartilha guia traz o detalhamento dos campos para serem preenchidos no formulário do P.A.R. Esse formulário e essa orientação mais detalhada estará disponível no link da guia que estamos aqui tratando nesse vídeo Ou da cartilha que estamos tratando nesse vídeo, disponível aqui na própria descrição do presente vídeo Importante destacar que os dados do gestor ou da gestora responsável pelo preenchimento do P.A.R. Devem ser atualizados para que o Ministério da Cultura possa acionar diretamente o responsável pela implementação da política pública Para a apresentação de informações justificativas de documentação adicional, caso seja necessário Esses dados não precisam ser publicados em diário oficial O próximo passo é informar como foi realizado o processo de participação social Descrevendo de forma resumida como se deu o processo de diálogo com a sociedade para a elaboração do P.A.R. E destaca que, por exemplo, o processo de participação social se deve descrever como foi feito o processo de diálogo com a sociedade civil E traga informações gerais, como locais, se foi online, presencial, datas, quantidade de participantes, participação do Conselho de Cultura e outros A publicação da consulta pública, audiência pública, links, no caso de transmissão de dados ou dos resultados do processo de participação social Serem divulgados na internet E atenção! Os processos de participação social deverão ser registrados em ata, podendo também ser documentados em vídeo E deverão ser disponibilizados no site oficial do ente federativo Essa é uma etapa obrigatória e será solicitada a comprovação durante os ciclos de monitoramento A cartilha guia traz a seguir as orientações de como deve ser o preenchimento dos campos do formulário do P.A.R. Em seguida, destaca de como deve ser as metas e ações no que diz respeito à política nacional cultura viva Ou seja, de apoio aos pontos e pontões de cultura Bem como detalhar as atividades que serão desenvolvidas com o recurso dos 5% destinados à execução E também detalhar as atividades a serem realizadas em áreas periféricas, urbanas e rurais Bem como em áreas de povos e comunidades tradicionais Respeitando no mínimo os 20% previstos no inciso 2 do artigo 7º da lei 14.399 de 2022 Para fins de cumprimento do exposto no inciso 2 do artigo 7º da lei 14.399 de 2022 Quasquer ações e atividades descritas no artigo 5º da lei 14.399 de 2022 Poderão ser compreendidas como ações de incentivo direto a programas, a projetos e as ações de democratização Do acesso à fruição e à produção artística e cultural em áreas periféricas, urbanas e rurais Bem como em áreas de povos e comunidades tradicionais Desde que realizadas nestes espaços e territórios Para cumprimento dessa regra, os estados e municípios e distrito federal poderão Reservar 20% dos recursos de cada atividade para destinar o fomento em áreas periféricas Ou de povos e comunidades tradicionais Por exemplo, o elital que será lançado para a ação Fomento a projetos continuados de pontos de cultura Visa contemplar no mínimo 20% de pontos de cultura em áreas de periferia Ou criar uma atividade específica para fomento a projetos em áreas periféricas Ou de povos e comunidades tradicionais Destinando a essa atividade 20% do montante recebido Por exemplo, a atividade Festival de Cultura Popular Vai ser realizada nas áreas X, Y e Z, área de periferia E corresponderá a 20% do valor total recebido A cartilha guia também destaca a informação das ações afirmativas Que serão adotadas nas atividades previstas De acordo com a instrução normativa do MINC do Ministério da Cultura Número 10 de 2023 Ou seja, o ente federativo deve informar em cada atividade Se adotará alguma das seguintes ações afirmativas Políticas de cotas ou reservas de vagas Bonificações ou critérios diferenciados de pontuação Inclusive critérios de desempate em editais Realização de ações formativas e cursos Para especializar e profissionalizar agentes culturais Pertencentes aos referidos grupos Editais específicos e categorias específicas em editais Políticas de acessibilidade incluindo acessibilidade arquitetônica Atitudinal, comunicacional e outras Procedimentos simplificados de inscrição E qualquer outra modalidade de ação afirmativa E reparatória de direitos Exemplo 1 No edital que será lançado para a ação Fomento a projetos continuados de pontos de cultura Será inserida bonificação para projetos realizados Por pessoas com deficiência Exemplo 2 O edital que será lançado para a ação Premiação de mestras da cultura popular Será específico para agentes culturais Mulheres Posteriormente, devem ser indicadas informações sobre o sistema de cultura Especificamente se há conselho, plano e fundo de cultura Importante recordar que finalizando o preenchimento do formulário do PAR Conforme o link disponibilizado aqui na descrição do vídeo O gestor público deverá baixar o PDF gerado no site Publicar o PAR no diário oficial ou em outro meio oficial de comunicação E inserir ambos os documentos na plataforma TransfereGov Na aba relatório de gestão até o dia 31 de maio de 2024 Por fim, a cartilha guia destaca que as informações adicionais Sobre os ciclos de monitoramento e inclusão de documentos Na plataforma TransfereGov Serão disponibilizados pelo Ministério da Cultura No site oficial da PNAB E que disponibilizamos aqui o link e o endereço eletrônico de acesso Sugerimos que você conheça a cartilha guia por completo Acesse o link Veja detalhadamente para poder proceder da melhor forma possível Na construção do Plano Anual de Aplicação do Recurso PAR Da Política Nacional Aldir Blanc A PNAB de Fomento à Cultura Brasileira Se você gostou do nosso conteúdo Eu quero te pedir que comente Que compartilhe Que não esqueça de dar seu like Se você não for inscrito ou inscrita ainda no canal Que possa se inscrever e ativar o sininho das notificações Para você ficar recebendo todas as notícias dos nossos próximos vídeos Quero te pedir também Que acompanhe a TV Raízes da Cultura Nas nossas redes sociais No Instagram No Facebook E também no Youtube Música 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 Legenda por Sônia Ruberti